Roger é capaz de destruir qualquer pessoa para conseguir o que quer. Eu não tô sozinho nisso. Tem gente muito grande comigo. E se você insistir em dar uma de menininho rebelde a essa altura do campeonato, você pode sumir do mapa. Então, colabora com a gente para lançar logo esse boneco. Tá entendido? Sábado, 9 da noite, Poliana Moça Especial. Tchau.